Fala galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a interface do DaVinci e como a gente vai começar o nosso primeiro projeto. Bom, vamos lá, eu estou aqui com o DaVinci aberto, eu estou na aba Edit, você sabe que eu tenho várias abas. A aba que você vai ficar mais tempo é essa aba Edit. Como é que funciona? Aqui em cima vai ficar o seu vídeo, o vídeo que você está trabalhando. E aqui embaixo vai ficar a Timeline, que é a linha do tempo. A gente vai conversar um pouco mais sobre ela depois. O DaVinci, ele não funciona com aquele sistema de docas ou janelas que outros programas funcionam, que você pode relocar as coisas de um ponto para outro. Sempre a Timeline vai ficar embaixo e sempre o teu vídeo vai ficar aqui em cima. Isso é bom? Por um lado é. Porque toda vez que você assistir uma aula de DaVinci, seja com quem for, a interface sempre vai ser a mesma. Você não vai se confundir nem ficar procurando painéis que estão desligados. Por outro lado é ruim, porque se você estiver editando um Shorts, que é um videozinho na vertical, aqui fica muito pequeno. Eu preferia que tivessem a opção da gente jogar aqui para a direita. Mas enfim, aqui em cima eu vou ter essa galera aqui, que você vai ter esses quatro botões. Media Pool, Effects, Index e Sound Library. E você ainda vai ter uma outra binha aqui que pode expandir todo mundo para baixo. Já vou explicar qual é a lógica disso. Da mesma forma que do outro lado também eu tenho isso. Só que aqui eu vou ter Mixer, Metadata, Inspector e também uma caixinha de expansão. Qual é a ideia? Se eu clico no Media Pool, ele abre o Media Pool ocupando toda essa lateral aqui da gente. Se eu fecho essa abinha, a Timeline estica por baixo. Então tudo é uma questão de layout. Ou seja, eu quero ver mais a Timeline e menos o Media Pool, eu posso ampliar isso aqui. Isso funciona com todos. Effects, eu posso mostrar todos os meus efeitos ou eu posso recolher todos. Index, ele vai mostrar os dados um pouco mais apurados da sua mídia. Mal uso esse Index. E o Sound Library, que é a sua biblioteca de áudio. Você pode, em vez de estar puxando lá do Windows, você pode puxar direto daí. Os outros você recolhe. O Sound Library sempre está esticado. Por quê? Tenho a menor ideia. Aqui do lado de cá você vai ter três painéis. O Mixer, que você expande aqui caso eu tenha canais de áudio. Por enquanto eu estou tudo em branco. Eu tenho o Metadata, que eu também não uso. Mas a gente vai descobrir junto para que serve. E o Spectre, que provavelmente é a coisa mais importante. A gente vai falar bastante sobre ele nas aulas seguintes. Qual vai ser a ideia do vídeo? Eu quero fazer uma pequena montagem de alguns trechos que eu consegui na internet. Mais um trecho que eu vou filmar meu. Então eu peguei alguns vídeos desse cara aqui esquiando. Então ele primeiro esquia aí. Aí eu tenho um outro vídeo que mostra ele em... De drone, mostrando de cima. Então a gente pode fazer uma montagem de vários trechos para poder parecer uma historinha de ação. Como se eu soubesse esquiar. Tem ele descendo a rampa antes de começar a curva. Tem outra cena maravilhosa que é com o cara do lado. Ele fazendo a filmagem lateral do esquiador. E eu peguei essa agora, que é em primeira pessoa, com o esqui nos pés dele. Mostrando a descida. Com esses vídeos eu vou tentar fazer uma brincadeira. Tá, primeira coisa. Se eu vou misturar vídeos que eu peguei na internet com vídeos meus, é bom eu filmar todo mundo na mesma taxa de frames por segundo. Então eu vou dar uma checada aqui. Propriedades. Taxa de quadros, 50 quadros por segundo. Deixa eu ver os outros. 50 quadros por segundo. Acredito que todos são. Não. As filmagens de drone tá aqui, ó. Bovec drone. Bovec drone. As outras não são de drone. As de drone estão em 25 quadros por segundo. Então eu vou trabalhar com a menor. Inclusive, quando eu for me filmar, eu também vou procurar me filmar em 25 quadros por segundo. Ou 30, pra perder uns frames aí. Mas eu vou evitar me filmar em 24. Tá, eu vou pegar essa galera. Media Pool. E vou arrastar essa galera. Ele tá perguntando, ó. Você selecionou clips que tem um diferente frame rate do projeto. Você quer mudar o frame rate da sua timeline? Eu posso mudar ou não. O problema aqui é que eu não consigo identificar pra qual ele vai mudar. Já que eu tenho vídeos com 25 e vídeos com 50, de qualquer forma eu vou ter que conferir. Então eu posso mudar, não mudar. Eu vou mudar e ver o que acontece depois. Certo. Todos os meus sete vídeos. São sete? São. São sete vídeos aparecendo aqui nessa lista. Eu posso até listá-las de forma por nome. Eu posso ver miniatura. Eu posso ver uma miniatura com detalhes. Enfim, você pode ver os vídeos que você tá trabalhando aqui. Como você quiser. Aqui embaixo é que eu vou ver as configurações. Ele tá me dizendo timeline resolution 1920x1080. Eu esqueci de mostrar essa informação, mas todos os vídeos estão em 1920x1080, ou seja, Full HD. Então eu sei que eu vou me filmar com Full HD 1920x1080 com uma taxa de quadros que seja acima de 25. E aqui eu vou escolher a taxa que mais combina. Eu vou colocar 25 pra combinar pelo menos com um clipe mais lento. Save. Change. Ok. Tá. Vamos falar sobre a timeline agora. Toda timeline tem essa linha. É uma linha que divide. O que tiver aqui em cima é o meu vídeo. E aqui embaixo é o meu áudio. Então tudo que você puxar de vídeo vai ficar em cima. Tudo que vai puxar de áudio vai ficar embaixo. Tá. Eu vou dar um primeiro exemplo. Eu vou puxar um arquivo de áudio. Apenas áudio aqui pra minha lista. Não tem nada a ver com filme. É só pra exemplificar. Quando você olhar em miniaturas, os vídeos, você pode passar o mouse e ver o que tá acontecendo. É uma forma rápida de você identificar a cena. O áudio não. O áudio ele aparece waveform. O waveform é o desenho do som. Então isso aqui, ó. Um jato passando, ele vai soltar um assobio. Se eu clicar duas vezes, ele vai me aparecer na timeline e eu posso tocar esse áudio. Jóia. Se eu tocar duas vezes no vídeo, eu posso ver o vídeo. Então eu vou ensinar a forma Nutella e a forma que eu uso pra inserir vídeo. Você escolhe aqui o ponto que você quer. Por exemplo, eu não quero ele dando a primeira passada. Eu quero pegar daqui até ali. Então eu venho aqui, aperto a tecla I. Depois eu vou até onde eu quero. Aperto a tecla O. Puxo pra dentro do projeto. Então significa que ele vai me trazer apenas esse trecho. Ou seja, aqui na minha timeline, que é o projeto, ele vai ter uma junção de trechos de todos os vídeos que estão aqui. Só que na prática eu não faço isso. Na prática, eu puxo os vídeos todos e depois é que eu corto direto na minha timeline. Se eu puxar um vídeo só, ele vem. Mas se eu puxar vários vídeos ao mesmo tempo, ele já vem em sequência. Ou seja, primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo. E aqui é onde eu vou montar as cenas pra poder ele passar e parecer um vídeo só. Jóia, agora que você entendeu como importa esse vídeo pra sua timeline, eu vou citar algumas características. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho. Eu nunca sei se eu devo ensinar tudo de uma vez só ou eu ensinar apenas o básico pra que você tenha autonomia. E depois eu faço um vídeo com algumas coisas mais avançadas. Mas vamos lá, vamos com o básico. Se eu puxo um áudio, mesmo que eu puxe aqui pra cima, ele automaticamente vai entrar na linha de baixo. Ou seja, eu tenho esta linha e o meu áudio vai aparecer aqui. Esse áudio eu posso cortar. Eu posso puxar aqui, eu posso puxar aqui e escolher apenas um setor. Então acontece muito, quando eu tô fazendo algum som que ele é mais comprido do que a minha cena, eu corto o áudio apenas porque eu quero. Então nesse caso, ele vai me dar apenas o começo da subir. E para. Você vai perceber também que ele tem essas bolinhas aqui em cima. Quando você puxa essa bolinha, o que ele vai fazer é uma diminuição do volume. Serve pro áudio não dar essa parada brusca, sabe? E aí parece que ele tá longe agora. Quando você puxa um arquivo de vídeo, ele já vai puxar duas coisas pra você. Ele vai puxar o vídeo e vai puxar a faixa de áudio dele. Todo arquivo de vídeo, ele vem com uma faixa de áudio integrada. Pode ser até que eu esteja errado, mas eu nunca vi um vídeo que não tinha faixa de áudio. Até os vídeos que são apenas de computação gráfica, ou seja, que são só imagens, eles vêm com uma faixa de áudio toda em branca dentro dele. Se alguém sabe como fazer um vídeo sem faixa de áudio, deixe aí nos comentários. Agora eu também já vi vídeos com mais de uma faixa de áudio. Arquivos Matroska, por exemplo, eles têm mais de uma faixa de áudio pra ter várias línguas. Tem uma faixa que é em português, outra em inglês, outra em russo. Não é incomum. Ok, eu coloquei esse vídeo aqui e perceba que eles vêm juntos, ou seja, a sua faixa de áudio vem junto com a de vídeo. Por quê? Porque eles estão linkados por esse símbolozinho aqui, que é o símbolo, esse símbolo de corrente é o link. Significa que esse áudio é dele. Então quando eu clico em 1, eu clico nos 2. Então se eu puxo pra cima, ele manda pra camada 2, vídeo 2, e a camada de áudio vai pra áudio 2. Inclusive você pode criar várias camadas, bem como você pode eliminar também, clicando com o botão direito e Delete Track. Assim como o áudio. Delete Track. Como é que vai funcionar esse link entre eles? Tá vendo esse botão aqui? Ó, Link de Selection. Se eu clicar ele, se eu desligar, significa que quando eu pegar uma faixa vai vir só ela. Então aqui, na hora que eu empurro só o vídeo pra frente, ele tá me dizendo, olha, o teu vídeo está 4 segundos e 19 frames na frente do outro. Ou esse aqui está 4 segundos e 19 frames atrás. É uma situação muito rara você precisar dessincronizar o áudio do vídeo. Eu já precisei usar disso, mas assim, foi só pra corrigir uma fala minha, que eu queria que essa fala estivesse na cena anterior. Ou seja, dessa forma eu posso andar pelas trilhas sem necessariamente levar o outro. Esse é o tipo de coisa que você não deixa desligado. Se você pegar a faixa de vídeo, e ela às vezes é muito comprida, você não quer tudo. Eu quero somente um trecho daqui, como eu mostrei no começo, né? Até aqui, por exemplo. Eu tenho várias formas de fazer isso. A forma mais simples é você pegar no final do vídeo e trazer. Olha que interessante. Ele tá me mostrando que o vídeo tá indo até aqui, mas ele pode ir até no final, ou seja, você pode esticá-lo até aqui. Então, meio que ele te dá a margem de quanto você tem de espaço pra trabalhar. Como no começo, que eu quero cortar a partir daqui. Significa que ele vai ficar com apenas esse trecho. Então, fazendo a simulaçãozinha bem simples aqui, eu vou pegar alguns vídeos aqui aleatórios. Eu vou pegar esse trecho começo, que ele começa andando. Aí depois eu vou pegar esse trecho, vou tentar ver algum movimento bonito. Até aqui. Então, daqui eu vou cortar esse vídeo, daqui pra cá. E vou encaixar os dois. Então, quando eu der o play, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar indo dali pra lá. E depois ele fazendo a volta. Também não gostei desse corte, por causa do movimento do braço. Mas aí já é uma coisa conceitual. Ele dá um movimento do braço e na outra ele tá com o braço parado. Então, fazer o corte no ponto certo, de tal forma que você entenda o vídeo, é muito importante. Mas isso é mais pra frente. Eu tô ensinando só a ferramenta, depois eu ensino técnicas de visualização. Tá, essa é uma das formas de cortar. Mas tem outra forma, que é a forma que eu uso. Aí vamos supor que eu queira só esse finalzinho, só pra mostrar ele se divertindo na montanha. No caso, eu. Tá vendo esses quatro primeiros botões? Esse primeiro que é a setinha é de selecionar. Você clica na peça e seleciona. Eu vou ter esse botão, que eu vou falar mais pra frente, talvez em outro vídeo. Eu tenho esse botão, que eu quase não uso, que eu vou deixar desligado. E eu tenho esse botão, que é a ferramenta de corte. Ou seja, quando eu chego num ponto qualquer, eu passo a ferramenta e eu digo onde eu quero cortar. Então, eu quero cortar a partir daqui, nesse ponto. Então, eu quero cortar daqui até aqui. Então, eu fiquei com três trechos. Eu volto pra minha ferramenta de seleção. Por isso que é importante você conhecer os atalhos. Esse aqui, ele mostra, ó. Blade Edit Mode. Atalho B. E o outro é o A, que é o de seleção. Selection Mode. Então, você vem aqui, B, corta. O A, você seleciona e apaga. Então, eu vou apagar esse trecho. Vou apagar esse trecho. E vou juntar os três. Agora, quando eu der o Play. Deu o probleminha ali da mão. Mas ele veio. Essa cena tá muito comprida. Então, eu vou vir pra cá, nesse ponto. O espaço, ele dá o Play e volta, tá? Então, se o espaço estiver desligado. Veio pra cá. Aí, eu vou cortar aqui. Com a letra B. E eu corto bem em cima do ponto. Pode ver que ele vai colar. Ele vai ter uma linhazinha ali, ó. Que quando ele chega perto da agulha. Isso aqui chama agulha. Ele corta. Se eu não tiver com esse cara aqui ligado, o Snapping. Aí, eu posso andar com a agulha e chegar bem pertinho dele. Mas eu sempre também deixo isso ligado pra poder cortar no ponto certo. E agora, eu posso pegar esse trecho e apagar. Perceba que na hora que eu apago ele, com a tecla Delete, eu apago e o outro trecho vem junto. Então, agora eu fiquei com o vídeo assim. Bom, gente, eu vou parar a aula por aqui. E eu vou deixar as próximas aulas pra dar outros comandos e tentar explicar um pouco melhor. Tentar fazer vídeos curtos que fica até mais fácil de você achar a informação. Meu nome é Theo. E o que eu tô editando aqui?